Zé Vaqueiro Eu tô recusando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Oh, 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 oh É o Zé Vaquiro, o original O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu, meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você E volta comigo bebê Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê É o Zé Vaquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você E volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem com meu volta pra você 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 E volta comigo bebê, volta comigo bebê E como eu volto pra você, como eu volto pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê É o Zé Matido, o Orifinal É o Zé Vagueiro, o Original A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tentar me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance pra o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar, só essa vez Não joga fora todo amor que eu te dei Música A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tentar me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance pra o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar, só essa vez Não joga fora o amor que eu te dei Música 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 Eu não aguento e de novo eu te dou Música E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Quem sabe nada, quem sabe nada Deixa confidencial Fica Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chama meu filho Chama meu filho Vai Pra apaixonar os corações Vem com o Zé Bateu Se alguém perguntar Eu nego até a morte Quer pra não dar azar Que é pra não dar azar Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Música Zé Bateu Origina Música E meu amor, sabe o desejo do vogueiro Abaixo nos corações, isso é o aquele histórico das maquejadas E jogado na ilusão, no meio da solidão Lembrei de muitas coisas que perdem meu coração Lembrei de você, lembrei de você Lembrei da nossa história, de todo nosso amor Quando eu era um vogueiro sem dinheiro e sem valor Lembrei de você, lembrei de você Eu parei e pensei que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Eu já tô cansado de parar e de curtir Daria um apo do nosso pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor Que me deita na sua cama e te abraça com o cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da tentação, vai morrer apaixonado Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor Que me deita na sua cama e te abraça com o cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da tentação, vai morrer apaixonado E jogando na ilusão, no meio da solidão Lembrei de muitas coisas que perdem meu coração Lembrei de você, lembrei de você Lembrei da nossa história e todo nosso amor De quando eu era um vogueiro sem dinheiro e sem valor Lembrei de você, lembrei de você Eu parei e pensei que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Eu já tô cansado de barra e de curtir Darião, a fortuna só pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor Que me deita na sua cama e te abraça com o cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da tentação, vai morrer apaixonado Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor E me deita na sua cama e te abraça com o cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da tentação, vai morrer apaixonado Lembrei de você Saça é o vaqueiro, o estouro das vaquejadas Da balança, vai ser vaqueiro Olha o que zero, Zé E antes me conheci, era toda patricinha Usava roupa de marca, era toda blogueirinha Foi só prova do vaqueiro, me senti a pressão Da boa faculdade, veio morar no sertão Antes só bebia assim, hoje vira cachaça Trocou a luz da boada e pela vaquejada Aposentou o salto e só usa bota Não anda mais de carro, ela só galopa Galopou e gostou, galopou e gostou A bobeirinha da cidade vem morar no interior Galopou e gostou, galopou e gostou A bobeirinha da cidade não sai mais do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A bobeirinha da cidade não sai mais do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A bobeirinha da cidade não sai mais do interior E antes de me conhecer, era toda patricinha Usava roupa de marca, era toda blogueirinha Pois soplava no vaqueiro, me sentia pressão Fragou a faculdade, veio morar no sertão Antes só bebia xinho, hoje vira cachaça Trocou a luz da boate pela vaquejada Abusentou o salto e só usa bota Não anda mais de carro, ela só galopa Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade não sai mais do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A bloqueirinha da cidade não sai mais do interior É o Zé Marqueiro original, o original Porque tu não deixa de ser ruim E tenta me amar só um pouquinho Tô disponível sempre que tu quer Todo dia eu quem fico no teu pé Desse jeito, sendo sincero, não dá Tamo junto, obrigado, vai lá Só não me liga pra eu não vacilar Da última vez quase que eu consigo te largar Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Olha eu de novo aqui Por que tu não deixa de ser ruim E tenta me amar só um pouquinho Tô disponível sempre que tu quer Todo dia eu quem fico no teu pé Desse jeito, sendo sincero, não dá Tamo junto, obrigado, vai lá Só não me liga pra mim Só não me liga pra eu não vacilar Só não me liga pra eu não vacilar Da última vez quase que eu consigo te largar Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Olha eu de novo aqui Me chamando pra fazer bem gostosinho É o Zé Varqueiro Original O Original O Inficiência O Inficiência Fernando O Inficiência O Inficiências O Inficiência Me chamando pra fazer bem gostosinho Tá me dificuldade Perno Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Por me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o Natanzinho falando de amor Zé Vaqueiro, o original Chama Zé Vaqueiro Você me pediu pra te esquecer Mas só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Foi que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Não me deixando assim É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Tá mais dois Vou te roubar pra mim Assim vou te prender em minha vida E foi nesse sorriso E foi nesse sorriso Nesses cabelos grandes Que fiz meu paraíso Que tirou no meu peito Sinteiro foi amor E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E não sei Mas acho que também Outra vida E te olhei E algo lá no fundo Me dizia Que era um riqueza Do meu coração Ter sido aí E entrego em suas mãos Já tô pensando em casar Uma casa pra nós morar Tô vendo chuva de arroz Fazendo plano pra nós dois Vou te roubar pra mim Assim vou te prender em minha vida E foi nesse sorriso Nesses cabelos grandes Que fiz meu paraíso Que tirou no meu peito Sinteiro foi amor E o menino bobo se apaixonou 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 Ex'nada! Mino o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou Vá no piseco do vaqueiro Vai ter vaqueiro E hoje tem vaquejada E a disputa é acirrada Sei que meu amor E vai tá lá na arquibancada E a boiada é pesada Mas o desprezo dela é de doer Entre ela e o boi Vamos ver quem é que vai vencer O boi eu consegui valer Achei que tinha impressionado ela Mas ela levantou e foi embora E eu caí da cela E não aguento ser desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro Vai ter vaqueiro E hoje tem vaquejada E a disputa é acirrada Sei que meu amor E vai tá lá na arquibancada E a boiada é pesada Mas o desprezo dela é de doer Entre ela e o boi Vamos ver quem é que vai vencer O boi eu consegui valer Achei que tinha impressionado ela Mas ela levantou e foi embora E eu caí da cela E não aguento ser desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro Não aguento ser desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro Nem Italia No aguento ser desprezo E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro Tava bom demais pra ser verdade Eu te superando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua de manjadas com alguém Batei o desespero e me fez de refém Procurei outras bocas para me desafogar Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Original Tava bom demais pra ser verdade E eu te superando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua de manjadas com alguém Batei o desespero e o litro me fez de refém Procurei outras bocas para me desafogar Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Eu tô beijando ela, pensando em você Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Zé Baqueiro O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tem medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Jamais é naquilo, jamais é naquilo O original Eu tenho medo de me entregar E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa com que desciam E fica comigo E deixa com que desciam E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber A força tem que ser vivido Eu se vi Sou moral de Nova Gana E fica com que desciam E fica comigo É a morte É a morte que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa com que desciam E deixa com que desciam E fica com que desciam E fica comigo E deixa com que desciam E fica comigo E deixa com que desciam E fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido O estouradinho dos paredões O estouradinho dos paredões Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou Que é melhor eu parar E até os meus amigos Tão começando a casar Essa vida de farra Já tá me cansando E é que eu tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou Que é melhor eu parar Até os meus amigos Tão começando a casar Vontade de namorar Vontade de namorar E é brincadeira Acabou de passar Vontade de namorar Vontade de namorar E é brincadeira Acabou de passar Meu dedinho Nunca vai ver aliança O meu dedinho Nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Nasci pro desmanteiro É que eu sou desse jeito Nasci pro desmanteiro Vontade de namorar Vontade de namorar Vontade de namorar Eu parar E até os meus amigos Tão começando a casar Essa vida de farra Já tá me cansando É que eu tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou Que é melhor eu parar Até os meus amigos Tão começando a casar Vontade de namorar Vontade de namorar Vontade de namorar E é brincadeira Acabou de passar Vontade de namorar Vontade de namorar E é brincadeira Acabou de passar O meu dedinho Nunca vai ver aliança O meu dedinho Nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Nasci pro desmanteiro É que eu sou desse jeito Nasci pro desmanteiro Olha o piseiro, olha o piseiro No vaqueiro, no vaqueiro Olha o piseiro Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse mototaxista Volta pra minha vida, bebê Chama Zé Baquer Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um Ação Brás pra gente tomar Todo dia esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Olha porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um Ação Brás pra gente tomar Eu tô aqui esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia É o Zé Baqueiro O original Só saio do bar com você ou com a polícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia E o Lourdes Não ao que você vai com aquele mototaxista? Letícia Letícia E o Zé Baqueiro Que você vai com a polícia Que você ou com a polícia Que você ou com a polícia Eu tô aqui na polícia É o Zé Baqueiro Nó é o Zé Baqueiro Pena, papai Oh, vontade que dá De sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez, se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez, se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que conheci Chega pra cá, meu parceiro Zé Vaqueiro Alô, Matheus e Calma Cheguei Oh, vontade que dá De sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega E talvez, se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez, se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite E talvez, se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite E talvez, se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais insistir Por que não dei valor pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual, nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance E quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Eu vou continuar Não vou mais insistir Por que não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais Por que não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais Para voltar atrás Pra apaixonar os corações de César Maqueiro O estouro das barquejadas Fala que não me ama mas não pode me ver com alguém E sempre ciúme causa confusão Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona mas eu sei que é caída E decida E decida se você vai encar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Fala que não me ama mas não pode me ver com alguém Fala que não me ama mas não pode me ver com alguém Fala que não me ama mas não pode me ver com alguém E decida se você vai encar a nossa despedida Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida Com seu orgulho vai ficar num beco sem saída César Maqueiro César Maqueiro O estouro das barquejadas Vem com seu orgulho vai ficar num beco sem saída César Maqueiro Capaz de uma aos corações de César Maqueiro O estouro das barquejadas Vem com o Zé Maqueiro Mais uma vez você foi embora da minha vida E como sempre eu te pedi pra ficar Outra vez eu chorei sua partida Pensando que você não ia mais voltar Mas como sempre você faz o seu joguinho Tira as costas e me deixa aqui tão só Me dá um gelo e depois cê quer carinho Esse teatro seu já sei de qual Pode ir e não volta Dessa vez quando você voltar Eu já vou ter fechado a porta Pode ir e não volta Você que escolheu ser indecis e fica nesse vai voltar Sua indecisão acabou com nossa história Mais uma vez você foi embora da minha vida E como sempre eu te pedi pra ficar Outra vez eu chorei sua partida Pensando que você não ia mais voltar Mas como sempre você faz o seu joguinho Tira as costas e me deixa aqui tão só Me dá um gelo e depois cê quer carinho Esse teatro seu já sei de qual Pode ir e não volta Pode ir e não volta Dessa vez quando você voltar Eu já vou ter fechado a porta Pode ir e não volta Você que escolheu ser indecis e fica nesse vai voltar Pode ir e não volta Dessa vez quando você voltar Eu já vou ter fechado a porta Pode ir e não volta Você que escolheu ser indecis e fica nesse vai voltar Se indecisão acabou com nossa história Fazer bater o estouro das vaquejadas Isso é Zé Baqueiro O estouro das vaquejadas Vai Zé Baqueiro Aqui na minha terra Hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa Cachaça é na canela No som do porta-mala Tá batendo o forró Eu e a minha morena Dançando, arranjando o nome Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido No som lindo, o samponeiro Olha que tome, forró E tome, que tome, forró Olha que tome, forró E tome, que tome Aqui na minha terra Hoje vai rolar é festa Hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa Cachaça é na canela No som do porta-mala Tá batendo o forró Eu e a minha morena Dançando, arranjando o nome Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido No som lindo, samponeiro Olha que tome, forró E tome, que tome, forró E tome, que tome, forró Eu e a minha morena Olha que tome, forró Olha que tome, forró E tome, que tome, forró Aurea Jango 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 Legenda Adriana Zanotto Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle